Vou começar aqui com a Natália, que vai trazer informação pra você de uma travesti que foi covardemente agredida na madrugada de hoje e foi levada em estado grave aí para o Hospital de Urgências de Goiânia. Natália, boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você. Esse caso aconteceu no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Inclusive, tô aqui em frente ao quarto DP, esse caso deve sair dessa delegacia, mas pelo menos por enquanto tá registrado aqui. E esse homem que agrediu essa travesti também foi preso na manhã de hoje. Vamos contar essa história? Quem vai conversar com a gente é a Anneli. Essa travesti que é a Diana, trabalha com ela durante o dia, cuida do filho dela, do pai que é idoso, mas à noite costuma frequentar o bar e boate que você tem. Ela chegou lá já alterada, você pediu pra que ela fosse embora e aí foi o momento em que ela foi agredida? Como é que aconteceu? Foi, foi isso mesmo. Ela chegou lá, eu não gosto quando ela bebe, eu pedi pra que ela fosse embora. No que ela foi embora, esse rapaz foi atrás dela, só que a gente não prestou atenção. Esse rapaz já estava ali na boate, é uma pessoa que costuma frequentar? Ele entrou lá. No momento ele entrou lá. Aí a gente viu que ele saiu e três minutos depois a gente olhou na câmera novamente e viu uma movimentação na rua. Aí foi quando meu filho saiu e aí viu o rapaz pedindo socorro. E foi quando a gente viu que era ela que tava lá já atingida. Isso aconteceu por volta de uma hora da manhã. A Diana foi agredida na região da cabeça e também do abdômen por aquele instrumento que o pessoal costuma usar em obras pra poder amassar ali o cimento, a terra e tudo mais, que se chama picolé. É uma espécie de um cano com um concreto bem pesado ali na parte de baixo, cerca de 10, 15 quilos dependendo da estrutura. É muito pesado. Havia algum motivo, uma discussão, uma tentativa de algum relacionamento? O que aconteceu pra que esse homem agredisse a Diana? Eu acho que não tem tentativa de nada, que ela não tava com celular. Ela é uma pessoa muito tranquila. Simplesmente pedi pra ela ir embora só porque ela tinha bebido. E ali dentro da boate eles não tiveram uma discussão, conversaram nada? Nadinha. Não teve nada, não teve discussão, não teve nenhum problema. O que esse rapaz alega? Porque aí vocês ficaram no pé da polícia, pediram, solicitaram, conseguiram prender ele. O que ele fala? Ele só falou assim, que fez e pronto, não arrepende. Foi o que ele falou pros guardas que eu só tenho a agradecer. A boa vontade que eles tiveram, que a gente ficou a madrugada todinha atrás e eu falei que eu só ia descansar hoje quando prendesse. Esse rapaz tá detido aqui no quarto DP, né? Vocês estão aqui até agora pra poder acompanhar. Passaram a madrugada toda atrás de ajuda, da polícia, enfim, pra que esse homem fosse preso. Há uma informação de que ele já tem passagens pela polícia, isso ainda vai ser confirmado. A Diana segue internada no Hugo, pra onde ela foi levada. Passou por uma cirurgia na região do abdômen, mas também está com a cabeça muito machucada. Você imagina essa cena, né? Este homem com esse equipamento conhecido aí, por quem trabalha em obra como picolé, como eu disse, é uma base de concreto muito pesada que acertou a cabeça, provavelmente o abdômen também, já que ela precisou passar por cirurgia. A gente continua acompanhando esse caso pra saber se esse homem vai continuar preso, viu, Aloares? Ô, Natália, tem uma informação, e eu queria até que ela confirmasse, de que desde que isso aconteceu, eles vinham tentando apoio junto às polícias civil e militar e não conseguiram, né? Conseguiram com a guarda civil aí que foi lá para prender esse homem, né? A polícia chegou, inclusive, a não querer ir atrás desse rapaz. O Aloares está reforçando a tentativa de vocês de ajuda com a polícia militar, com a polícia civil, que vocês tiveram muita dificuldade para conseguir essa ajuda. E quem ajudou, na verdade, foi o pessoal da guarda que estava passando na região. Estava passando na região, e aí um dos guardas, eu até conheço ele, que sempre passa lá, quando a gente precisa, que a gente fica à madrugada aberta. A gente acaba conhecendo. É, a gente acaba conhecendo. Então, como eu conheço tanto o policial quanto a guarda. Daí eu conversei com ele, ele perguntou onde ele estava, eu falei, e a gente esperou o momento exato dele sair. Quando ele saiu, eu consegui pegar ele assim, que ele saiu no portão. Eu vi que você ficou um pouco emocionada quando a gente estava conversando aqui, porque a gente entende que a Diana é uma pessoa que tem uma vida muito difícil, não tem família, você meio que abrigou ela dentro da sua casa. Vê-la naquela situação foi muito difícil. Muito difícil. Porque ela sangrava pelo ouvido, pela boca, é muito complicado. E assim, imagino agora também que quem puder ajudar, ela está lá no Hugo, a irmã dela está lá. Ajudem, gente. A recuperação vai ser difícil também numa situação como essa? Vai. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Só quem tem, eu tenho um filho assim, e quem tem na família uma pessoa igual a ela, foi muito difícil para chegar até aqui, mas a gente conseguiu prender ele. E essa é mais uma causa dela que você vai ter que abraçar. É você que vai tomar isso para você, de ter essa responsabilidade. Pelo menos ela está viva. Porque eu vi alguns comentários das pessoas falando, ah, mas é um trans, é isso, não interessa a sexualidade dela. Ela é uma pessoa, ela é um ser humano e merece respeito como outra qualquer. E só quem conhece, gente, só quem conhece sabe o tanto que ela é boa. Principalmente para mim. Porque eu não tenho ninguém da família que ajuda com meu pai, minhas irmãs não me ajudam com nada. Ela sim. Ela perde o tempo dela, perde a noite dela, não ganha bem não. Mas ela faz o que pode. É uma pessoa muito querida, Oloares, segue internada lá no Hugo, como eu disse, recuperando dessa cirurgia, muito machucada. Vai precisar da ajuda, Anelita aqui para ajudar. E claro, para cobrar justiça para que esse homem se mantenha preso, continue preso. É triste a gente saber, né? Que quando eles buscaram ajuda junto à polícia, a polícia não ofereceu, não quis muito ir atrás não, viu? Graças à Guarda Civil Metropolitana, Esse homem foi preso, foi levado para o quarto distrito policial e aparecida, né? E agora a Diana está no Hugo, passou por cirurgia e o estado é considerado grave. Obrigado, viu, Natália?